Boris C10, o cara das bandas. A tua voz saliente, falando indecente. Bota vai, bota vai, só passando o som. Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no vidinho você faz. Ai, 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 eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, com a gemidinha é bom demais. Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no vidinho você faz. Ai, 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 eu gosto quando você joga. Tá ligando pra mim porque eu entendi que é, já já tem a dele, viu? A despedida. Olha, e olha, eu não era bom assim em português. Só que o ponto final eu usei direitinho, quando eu tirei você da minha vida. A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar. Conhecendo bem seu amor, tô coçando pra não me contar, tudo que você anda falando, pra mostrar que você é de verdade. Dessa vez não me faltou coragem, eu tô passando por cima da saudade. Só que eu acho, eu acho, que é melhor você desligar. Vai que amanhã, olha que vai que amanhã. Agora Daniel, diz aí meu filho. Mas peraí, tá chegando de boa aí, né Daniel? Tá de boa, tá massa? Eu entendi que é fazer o amor, a despedida cachorra, a mulher. Olha, eu não era bom assim em português. Só que o ponto, só que o ponto final eu usei direitinho, quando eu tirei. Só quem já levou uma gai na vida vai cantar, viu Daniel? A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar. Conhecendo bem seu amor, tô coçando pra não me contar, tudo que você anda falando, pra mostrar que você é de verdade. Dessa vez não me faltou coragem, eu tô passando por cima da saudade. Só que eu acho, eu acho, que é melhor você desligar. Vai que amanhã, vai que amanhã, eu apareça por lá. É o do Estúdio Flash, gravando tudo ao vivo, Edson Ribeiro. O Pernambucano, repertório de sua presa mais atualizado do Brasil. Hoje é pra tomar cachaça. É um atrás da outra, Juneto. Pra não enjoar, viu? Marcos Leandro, divulgações. Eu confio em ti e me entreguei, mas não imaginei que tu me traia tão fácil assim. Não teve pena, nem o quê? Nem consideração. Bora, critéria. Ah, o meu coração. Nem que eu chore, e nem que eu chore. O oceano, eu não volto mais, não. Cagando na beirada da piscina, levanta o copo e canta com Edson Ribeiro pra ficar bonito, vai. E vai tomar vergonha, vê se tu cresce. Eu não quero criança, quero uma mulher que prece, uma mulher que prece, diz aí. Vai tomar vergonha, vê se tu cresce. O meu coração, ele não te merece. Olha que faz um favor, vê se desaparece. Bora, bebê. E nem que eu chore, o oceano. Bora, Daniel. Eu não volto mais, não. Daniel tá devagar na cachaça hoje, viu? Quer, quer, tá bebendo mais, viu? Isso aí. Vai tomar vergonha, vê se tu cresce. Eu não quero criança, quero uma mulher que prece, uma mulher que prece. Vai tomar vergonha, vê se tu cresce. O meu coração, ele não te merece. Faz um favor, me faz um favor, vê se desaparece. Faz um favor, me faz um favor, me faz um favor, me faz um favor. Vai tomar vergonha, vê se tu cresce. Tô me sentindo carente Ou nunca mais subindo Bateu saudade da gente No quarto, botando terror Saudade da visitada malvada Da pica da malvada Gostozinha demais Olha a saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No verdinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No verdinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Bora, Neto, cá estourado Eu tô me sentindo carente Nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota do tempo Bora, Quipéria! Saudade da seta da malvada Da quica da malvada Gostosinha demais Olha a saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota, vai! Bota, vai! Bota, vai! Ai, 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 ai Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa saudade perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Pra encerrar com chave de ouro Gravando tudo ao vivo, né? Vamos embora! Pra tomar cachaça Beijar na boca Lembrar na morena Ralar o chique no chão Só com Edson Ribeiro O Pernambucano Repertório de sofrência Mais atualizado do Brasil Já vou logo dizendo Aos aniversariantes Que não aguentar Beber em pé Acidente e beba deitado Boa gente Diz aí! E mais uma vez Ela feriu mais um soldado De que existir uma lei Pra que machucar os coitados E quem nunca traiu ninguém Diz aí! Quem sempre valoriza A pessoa que vem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é Mas é o primária Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Do papo cheio de bebida Ó, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó, seu polícia Prende essa bandida E a banda Solta é claro Pra tomar cachaça Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Que me afogou No copo cheio de bebida Ó, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou No copo cheio de bebida Ó, seu polícia Prende essa bandida Bora de mais um Do repertório mais atualizado Do Brasil Marcos Leandro Divulgações Viajou o façadeiro Deixa com nós Deixa com nós Diz aí Quando vi aquela bunda Passando na minha frente Eu viajei no movimento Na minha mente Pensou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento E é pra tomar cachaça Viu, Daniel Dá aquele jeitinho Pra estourar os graves Diz aí Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só não vá pro papo Do malvadão Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro Que pressão Vai com calma Meu coração Diz aí Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só não vá pro papo Do malvadão Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro Que pressão Vai com calma Meu coração Pra tomar cachaça E deixa ela passar Em câmera lenta A novinha senta devagar E deixa ela passar Em câmera lenta Sede São Ribeiro Pernambucano Pra tomar cachaça, velho Isso aí Quando vi aquela bunda Passando na minha frente Eu viajei no movimento Ora minha mente Pensa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura Pra tomar cachaça Veluquinha Diz aí Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só não vá pro papo Do malvadão Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro Que pressão Vai com calma Meu coração Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Hoje o locutor tá daquele jeito Ela manda beijo Pascarão Vai com calma Meu coração Vai com calma Logutor E deixa ela passar Em câmera lenta A novinha senta devagar Vou deixar ela passar Edson Ribeiro Pernambucano Pra tomar cachaça Diz aí E aí meu locutor Tá daquele jeito Pra tomar cachaça Meu velho Vou atrás da outra Edson Ribeiro O Pernambucano Pode beber Que cerveja é boa Pode mais um Eu acho que eu levo o jeito Pra te fazer Olha feliz Então deixa E sempre Haga do meu prazer Vem beijar Vem beijar Minha boca Beber Mil goles E amor Olha que assumo Eu amo Bora meu locutor Estourado Hoje ele tá numa cachaça Da peste Hoje pode, né? Mas não tá forte E traz Tanta dependência Tô viciado Tô viciado Em você Como uma abelha no mel O meu pedaço do céu Vou encher A cara com seus beijos Claro Que é você Olha que a dose Do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede Que não passa Hoje eu vou Se der zoom nesse telefone Queima na hora, viu? Só outra manhã Só outra, viu? Vota, bebê! Agora que é que é estourado Isso aí Eu acho que eu levo O jeito pra te fazer Feliz, então deixa Ensembriada Do meu prazer Vem beijar Vem beijar Minha boca Bebê Mil goles E amor Olha que assumo Eu amo O gosto doce Do seu sabor Paixão tá forte Diz aí Paixão tá forte Traz tanta dependência Mas eu tô viciado em você Como uma velha no mel O meu pedaço do céu Vou encher A cara com seus beijos Claro Que é você Olha que a dose Do meu ponto fraco Tô bebendo Copo e cheiro Olha que é sede Que não passa Hoje eu vou Hoje eu vou Beber mil goles De amor Pode beber Que cerveja é boia, viu? Eu vou Encher A cara com seus beijos Claro Que é você Olha que é a dose Do meu ponto fraco Tô bebendo Copo e cheiro É sede Que não passa Hoje eu vou Beber mil goles De amor Pode beber Que cerveja é boia Isso aí Eita, Jojó É uma banda, hein? Só um teclado Bora de mais uma Olha que eu Falei com sucesso Olha que eu Até te quero longe Mas o meu corpo que é perto O teu beijo O seu corpo Olha, tu tem um toque Que me deixa louco Mas eu rodei 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 E olha E olha onde eu tô de novo Diz aí Tu sabe Por que é que tu me tem É porque tu senta Calma, meu Loco, tô E é porque tu senta Com carinha de neném Cachorna, mulher E sabe Por que é que tu me tem É porque tu senta Com carinha de neném Porque tu senta Com carinha de neném Repertório de sofrência Mais atualizado do Brasil Eu tentei te esquecer Falhei com sucesso Olha que eu Até te quero longe Mas o meu corpo que é perto Diz aí Do teu beijo O teu corpo Tu tem um toque Que me deixa louco Olha, rodei 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 E olha Onde eu tô de novo Diz aí E sabe Por que é que tu me tem É porque tu senta Com carinha de neném Porque tu senta Com carinha de neném Cachorna, mulher Olha que sabe Por que é que tu me tem É porque tu senta Com carinha de neném Porque tu senta Com carinha de neném Sede, São Ribeiro, Pernambucano Pra tomar cachaça, meu velho Pode mais uma Isso aí Pode beber E aí, meu logo Eu já pato uma cachaça Daquele jeitinho Pode beber Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Até que um belo dia Esse dia chega Mas chega chamando Pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Eu te amo Falou que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Isso aí E apesar de não te Comover com o meu sofrimento Olha que mesmo O que sair da sua vida Seja um livramento É que apesar De não valer o algo Que quer, quer Tá bebendo Mas tá valendo É que quer O mesmo que Você me ligue Eu foda-se Você segue sendo A maior E a maior De todos os tempos Edson Ribeiro Pernambucano Repertório de sofrência Mais atualizado do Brasil Pra tomar cachaça E a maior Saudade Olha que de todos os tempos Pra tomar cachaça Beijar na boca Lembrada Morena Ralaustico no chão Só com Edson Ribeiro Pernambucano Bora, ele toda a mídia Bora, Daniel Tomar cachaça, meu filho Bora, Neto, cá Estou raro Amanhã eu tô por lá Meu filho, daquele jeitinho Isso aí Tem amores da vida Que não são Pra vida Nesse caso eu e você Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Até que um belo dia Esse dia chega Esse dia chega Mas chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Eu te amo Falou que acabou E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Isso aí E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Olha que mesmo que sair da sua vida Seja um livramento É que apesar de não valer o álbum Que Daniel tá bebendo Olha que mesmo que você me ligue Eu for nas Você segue sendo A maior E a maior saudade De todos os tempos Sede São Ribeiro Pernambucano Repertório de sua presença Mais atualizado do Brasil Pra tomar cachaça E a maior Saudade De todos os tempos Pode beber que você veja é boia Um atrás da outra Viu o Daniel Isso aí Vamos embora de mais uma Meu parceiro Daniel estourado Daniel tá chegando daquele jeito aí né meu filho Pressão Cadê Neto K Se ele se embebedar Joga ele na piscina viu Diga que quem mandou Foi Edson Ribeiro Aí ele perdoa viu Bora de mais uma Marcos Leandro Divulgações Pra tomar cachaça E a banda hein Solta claro Isso aí Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Não foi engano Não foi engano Nenhum problema Deixei meu celular Já que tu me atendeu Já que tu me atendeu Volta a ficar comigo Sei que foi erro meu Perdoa os vacilos Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ficar sem teus carinhos Dói 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 Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Uou Depois que você foi embora E por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Uou Tá foda ficar sem amor Mas eu tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Não foi engano Nenhum problema Deixei meu celular Já que tu me atendeu Já que tu me atendeu Volta a ficar comigo Sei que foi erro meu Perdoa os vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teus carinhos Dói 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 Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Uou Depois que você foi embora E por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Uou Tá foda ficar sem amor É um atrás da outra pra tomar cachaça Viu o que que é Bora de mais uma Mais um do repertório mais atualizado do Brasil Música nova Desai Marcos Leandro Divulgações É pra bebê se apaixonar A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você na cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois Galera da paredinha MF A galera de Delmiro Gouveia Lagoas Representando viu Isso aí Não dá pra esquecer o que vivemos Longe um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Olha meu fogo se apagou Queima de novo Isso aí E aí quando vem me ver Tô aqui Tô aqui esperando você É que nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me fez sol E aí quando vem me ver Tô aqui Tô aqui esperando você Olha que nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Parceiro JJ Produções Tamo junto pra essa mural E a gente nem ficou Pode beber que cerveja boy Vem morena Isso aí Isso aí menino A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro Você da cabeça Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois Um romance é Uma coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Longe um do outro Vem melhor Vem melhor a gente Deixar rolar Se entregar O meu fogo se apagou Queima de novo Isso aí E aí quando vem me ver Tô aqui Tô aqui esperando você Olha que nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me pensou E aí Quando vem me ver Tô aqui Tô aqui Tô aqui Esperando você Olha que nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me pensou E a gente nem ficou Bora não educar Bora tomar cachaça Meu patrão E a banda Nascendo Daniel Aragão Estourado E eu já tenho A valsa de Daniel Viu Quem pediu Foi Lucas Estourado Bora beber Isso aí E a banda Olha tudo a mídia Já já tem Viu Hélio Bora não educar Bora tomar cachaça Meu filho Isso aí Olha aqui no meu paredão Você não dança mais Agora é só eu Galera do estúdio Flash Meu parceiro Que que é o Estourado Tomando cachaça Com nós Hoje ninguém segura o homem Isso aí No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas Isso aí Olha que tô aqui Dançando sofrência com as tuas amigas E você Não te quero mais Nem pintada de ouro Bora beber Aqui é uma banda Solta é claro Hoje é pra tomar cachaça daquele jeito Diz aí E no meu paredão Você não dança mais Agora é só eu E as novinhas Pode beber É que no banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas Tô aqui Dançando forrozinho com as tuas amigas E você E você Olha que aí Com mais de cinquenta ligações Perdidas Perdidas Marcos Leandro Divulgações Isso aí E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando Eu já estou Te amando e quero só você Cachorra mulher Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando Eu já estou Te amando e quero só você Mas o problema Só que o problema é seu marido Andar procurando O dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai nos matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Diz aí Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha Mas é só se deixar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Joga na pegada Diz aí Vamos embora amor Mais desse cincara Por favor Vamos embora amor Vamos embora com o canto Bora beber Isso aí E tá ficando complicado demais O nosso amor vai aumentando Eu já estou Te amando e quero só você Tá ficando Tá ficando complicado demais O parceiro Neto Cal Estourado Melhor eletricista De Nossa Senhora da Glória O homem que dá o talento Na vanda O Edson Ribeiro Pode beber Vai sair cara Esse alô Mas o problema É seu marido Anda procurando Um dia nos lagra Eu já fiquei Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que já já tem piseiro pra galera É só o aquecimento Vamos beber Gente Isso aí Imagine se ele soubesse Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagine Imagine se ele soubesse O que eu passo contigo Quando faço amor Te faço Não mais eu te faço De laranjinha Chupo você todinha Só vale se for assim Viu Lucas Só vale se for assim Viu Vamos embora amor Não mais deixa esse cara Por favor Vamos sim Mas pode beber Que já já você vai tirar Essa cachaça todinha no piseiro Vá por mim Pode beber Bora de mais uma Bora né Tocar estourado Isso aí Cheia de mania Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeitinho Com esse teu jeitinho Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Quero te deixar Mas você não quer Olha não quer Então me ajude a segurar Essa barra Essa barra quer gostar de você E diz aí Olha aqui Olha aqui Pra tomar cachaça Beijar na boca Lembrar da morena E ralar o chico no chão Vou pra tua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Chamo pro motelzinho E ela fecha a porta Mas então me ajude A segurar Bora Daniel E essa barra Quer gostar de você Então me ajude a segurar Mas essa barra Quer gostar de você Bora Daniel Canta aí Diz aí Olha aqui Olha aqui Olha aqui Pode beber Cerveja boia Bora né Tocar estourado Vou pra tua casa Diz aí Vou pra sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Chamo pra poço redondo Ela fecha a porta Mas então me ajude A segurar E essa barra Quer gostar de você Então me ajude A segurar A trupe da cachaça Lá do outro lado Tem que levantar o copo E cantar com Edson Ribeiro Isso aí Olha aqui Olha aqui Olha aqui Cachorna Bora de mais uma Pra relembrar Eu sei Mas eu preciso saber Mas eu preciso saber Se você já me esqueceu E você já me esqueceu Eu sei que você já me esqueceu Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil perdoar Esse alguém que me fez sofrer Esse alguém que me fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Olha pra mim Eu não posso dizer adeus Se não eu volto a chorar Se não eu volto a sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Olha que eu vou morrer Não posso dizer adeus Se não eu volto a sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Olha que eu vou morrer Bora tomar cachaça, viu, Neto K Isso aí Isso aí Olha que amo você Mas eu preciso saber Se você já me esqueceu Bora, Daniel Bora tomar cachaça, merve-lhe Te encontrar Mas eu só quero falar E meu coração é teu Sei que é difícil perdoar Esse alguém que me fez sofrer Esse alguém que me fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer, olha, trazer de volta um grande amor Pra mim Eu não posso dizer adeus Se não eu volto a chorar Se não eu volto a sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Olha que eu vou morrer Não posso dizer adeus Se não eu volto a chorar Se não eu volto a sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Olha que eu vou morrer Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livres pra voar Desse azul sem dimensão Queria ter o poder de poder fazer Você às vezes dizer sim Ao invés de não Pra saúde e educação Isso aí! Então vamos lá Um dia você mesmo vai dizer Quem era quem tu sois É uma miragem, pode crer Vamos lá Um dia você mesmo vai dizer Diante do espelho do poder Cachorro da mulher Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livres pra voar Bora, Neto, cai estourado Bora beber meu fio Pressão mundial Diz aí! Queria ter o poder de poder fazer Você às vezes dizer sim Ao invés de não Pra saúde e educação Então vamos o quê? Diz aí! Vamos lá Um dia você mesmo vai dizer Quem era quem tu sois É uma miragem, pode crer Vamos lá Um dia você mesmo vai dizer Diante do espelho do poder Quando seu olhar cruzou com meu olhar Eu tentei e lutei pra não me... Atualizou, velho! Se apaixonar Fez de minha cabeça, amor Eu fiz um charminho só pra te agradar Queria mesmo era me entregar Patrocínio oficial, Giovele Amanhã chega o Pix, um Eu quero tanto ser o amor Quando eu vi, foi logo Eu me entreguei no logo Quero ser seu nome Diz aí! Eu quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Olha que eu quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Olha, foi cena de amor Quando seu olhar cruzou com meu olhar Eu tentei e lutei pra não me apaixonar Olha, me apaixonar Perdi, perdi minha cabeça, amor Eu fiz um charminho só pra te agradar Queria mesmo era me entregar Bora, Paulinho! Estourado! Diz aí! Eu quero tanto ser o amor Quando eu vi, foi logo Eu me entreguei no logo Quero ser seu logo Diz aí! Eu quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Olha, foi cena de amor E eu quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Olha, foi cena de amor É que foi cena de amor Pode beber Paredinha do L.A.Z. Tamo junto Paredinha branca de neve Paredinha do gordinho Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escutar Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam E eu digo que não deveria dizer É que ontem foi rir de ciúmes Sente o cheiro de outro perfume Que não era seu E nem tampouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Posso o redondo Dá outra chance pra gente E é uma banda, é? Solta, é claro E desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escutar Eu não queria acordar você Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sente o cheiro de outro perfume Que não era seu E nem tampouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que alta jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Bora, quer, quer Diz aí Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem Calma, Daniel Calma, meu filho Tem cachaça ainda Pra você, viu? Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que alta jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente Galera do Paredão do Dedê Galera da Eclipse Tamo junto Galera de Cororim pra Lagoas Impressão mundial, velho Pena que eu não posso Tomar dozinha com você Hoje, ô Daniel Mais um sucesso Eu sou Edson Ribeiro Quando estou longe Viajo na mente Na busca de encontrar você Você é tudo o que eu sempre quis Eu sempre sonhei Na minha vida Só quero ir vivo Pensando em você Eu sempre sonhei Na minha vida Pensando só Pensando só em você Você é o Léo do Costa Vieira Tamo junto Quando estou longe Viajo na mente Na busca de encontrar você Você é tudo o que eu sempre quis Eu sempre sonhei Na minha vida Só quero ir vivo Pensando em você Eu sempre sonhei Na minha vida Pensando só Pensando só em você Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Olha que eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Eles aí E quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí você vai querer É que do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabem que o vaqueiro Bora o Lucas Aragão Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca É que do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas É o Pernambucano Que te deixa louca E onde é que você tá? Fala pro Marlin Se vai rolar Eu tô afim Olha que eu sei que já é tarde A gente no quarto Tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca É que do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas É o Pernambucano Que te deixa louca Quintena estourada Quintena estourada Quintena estourada Diz aí Eu tô querendo te ver Eu tô querendo te ver Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo É que o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Diz aí E quando eu te vejo Acabou com a saudade Bora que é que é estourado Tô querendo te beijar de novo É que o teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo É que o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Vou atrás da outra pra tomar cachaça Daquele jeitinho Meu locutor tá por aí, viu? Quando eu cansar ele vem, viu? Bora de mais um Arrume suas malas Hoje eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir Mas pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Bora Daniel, canta com Edson Ribeiro, Daniel E a partir de hoje tu vai ser minha mulher E eu vim tirar você do cabaré É que a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher E eu vim tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas Que hoje eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir Baixão assim vai Olha que a minha família Minha estilista da Giobélia Estourada viu Quem lembra sou eu E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É que a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Bora, quer quer Bora tomar cachaça, meu filho Bora, Neto, cá Bora de mais uma Bora de mais uma Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei O meu amor de corpo e alma Essa é sucesso do Edson Ribeiro Essa é nossa, meu gente Se eu te entreguei a minha vida foi Olha porque acreditei Que tu me amava Era tudo ilusão Não me amassem como eu sou Eu mudei, você mudou Nós dois ficamos afastados Mas esse teu silêncio está me matando Sei que temos tantas coisas pra falar Cachorra da mulher Cachorra da molecha Deixando de orgulho Vem logo me encontrar Olha pra gente conversar Não vamos perder tempo Com ressentimentos Nós dois ficando afastados Tá preparando, viu, Quitéria Já já tem piseiro, viu O amor está do nosso lado E o passado é passado É pra ralar o chifre do chão Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Cachorra da mulher Deixando de orgulho Vem logo me encontrar Pra uma cachaça Eu e Daniel somar Não vamos perder tempos Com ressentimentos Nós dois ficando afastados Vamos dar uma chance Para o coração O amor está do nosso lado E o passado é passado Não diga não Bora de mais uma A ser o Danilo Freitas Tá junto com nós Tomando cachaça hoje, viu Hoje pode botar tudo Na conta do Daniel Que ele não se importa não, viu Bora de mais uma Do repertório mais atualizado do Brasil Edson Ribeiro O Pernambucano Quando você me toca Não arrepia Só a cachaça pra arrepiar Tuas palavras não Me cortam, mas me freem Cachorra da mulher E eu não tô feliz Bora, Felipe Araújo E no momento a gente pode ser tudo E tudo, tudo Meu parceiro Felipe Araújo tá tomando cachaça com nós o estourado Olha que dor A quem doer No caso eu Tô indo embora com minha picha limpa De saudade de cabeça erguida Mas eu vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim Oh, 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 oh E doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha picha limpa Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse rosto Que eu saí É que eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E num momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Pra tomar cachaça E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer Tô indo embora com minha ficha limpa Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair E já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse rosto Que eu saí Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu Mas ele me prendeu Já que tô preso E já que tô preso Deixou seu culpado Eu quero ser condenado E no lugar das aliança Usar aliança Usar aliança com seu nome cravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar Pra viver o seu lar Pra tomar cachaça E eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que você não percebeu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu Já que tô preso E já que tô preso Deixou seu culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar Viver do seu lado Bora, Daniel Bora de mais uma Um atrás da outra, viu, velho É uma banda, hein? Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco Os teus lábios Gira o mundo Só que parece Tudo sobrenatural É que você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe E o meu coração vai ser só teu E já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda vela E já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar Cachorra da mulher A minha linda vela A minha linda vela E já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os teus lábios giram o mundo Só que parece tudo sobrenatural É que você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Que você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só teu É que já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar O minha doce cinderela Eu não sei o que é amar A minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Sede São Ribeiro Pernambucano pra tomar cachaça Um atrás da outra Primeira vez guarde suas armas Já me machuca tanto as tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando outra crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem, hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscassem Procurando o corte Olha, são dois corações E disputando quem é o mais forte Bora, bebê, que cerveja é boa Bora, Daniel, bora, Luquinha Bora, quer, quer, bora, bebê, meu filho Sei que tá esperando outra crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscassem Procurando o corte Procurando o corte Olha, são dois corações E disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscassem Procurando o corte Olha, são dois corações E disputando quem é o mais forte Bora, mais um do repertório mais atualizado do Brasil Edson Ribeiro ou Pernambucano Edson Ribeiro ou Pernambucano E quando eu te pedi perdão Você virou a cara E deixou milhão de não E me mandou embora Cachorra na mulher Diz que eu ia sofrer Mais que um dia faz Só que eu amo você E o que é que eu faço agora? Diz aí Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora É viado Todo homem chora, né Daniel? Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Até Daniel Aragão chora sim É o primeiro, Daniel E homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Homem chora E homem chora sim Daniel Aragão não chora sim Até Luquinha chora É o primeiro, bora Luquinha Quem não bebeu agora bebe Quem não chorou agora chora Bora de mais uma Tá tão difícil pra você também, né? O coração vazio Mas sempre de pé Buscando Buscando alguma direção Quantas vezes você escreveu Olha que não mandou Pegou o telefone Não ligou Partiu Olha, partiu Seu próprio coração Eu tenho uma má notícia Pra te dar Isso não vai passar tão cedo Já já tem, velho Já já tem, viu? As vezes me bate o silêncio E tenho desespero Olha que eu tento escrever Só que eu penso em você Só que eu penso em você Por dinheiro Vamos aí E mais sempre haverá Uma data Palavra Um olhar Um filme Uma música Pra te fazer lembrar Um perfume Um abraço Olha que eu sou E o sol Pra atrapalhar Só pra te fazer Só pra te fazer Lembrar de mim Pode beber Que cerveja é boa As vezes me bate o silêncio Daí vem o desespero Olha que eu tento escrever Só que eu penso em você O dia inteiro Bora, Daniel Diz aí Mas sempre haverá Uma data Palavra Um olhar Um filme Uma música Pra te fazer lembrar Um perfume Um abraço Olha que eu sou Um sorriso só Pra atrapalhar Só pra te fazer Só pra te fazer Lembrar de mim Um abraço Um abraço Pra tomar cachaça, meu amigo Olha, não sei o que é que eu faço Sem o teu amor Eu bem sou sozinho Preciso de você Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Olha que eu sinto muito a sua falta E muito a sua falta Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Eu quero te mostrar Como você pode reconquistar o meu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração Meu coração está em pedaços Está em pedaços Bora, Daniel, diz aí, meu filho E volte, amor Eu não mereço esse castigo Tu pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto a pauta dos seus beijos Porena, vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Se não tiver módulo bom Queimou agora, viu, pai Quitéria estourada Paulo Miao Se não tiver módulo bom Desligue, viu Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê E diz aí Prostituto, vagabundo, não vale nada Se ligando e só chamada recusada Olha você na rua, eu em casa Aquela brava, usando nada Não é ameaça Olha que hoje a gente lá Diz aí Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada Olha que a noite quer varar Esperando pra jogar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada E madrugada quer varar Esperando pra esfegar a raba Diz aí Eu disse tapa Eu disse tapa varada O tapa, tapa, tapa varada Olha que tapa, tapa Olha que tapa varada O tapa, tapa, tapa varada E é uma banda, é Solta, é clara Joga a pisadinha Diz aí E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Olha que prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada Recusada Você na rua Eu em casa Aquela braba Usando nada Não é ameaça Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada Olha que a noite quer varar Esperando pra esfegar a raba Me quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada Olha que a noite quer varar Esperando pra esfegar a raba Eu disse tapa, tapa Olha que tapa varada Pode beber, velho O tapa, tapa Bora, critério O tapa, tapa, tapa Varada E a banda é Solta, é clara, velho Pode ir mais um Eu só vivia na boate Curtindo o som do batidão E os playboy tomando uma E as mina preja com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Uma batida diferente E um swing que estourou A poeira subiu Foi Daniel que convidou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Avisa pra galera Que o piseiro estourou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Respeita essa pegada Que vem do interior Oh, oh, oh Avisa pra galera Que o piseiro estourou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Respeita essa pegada Que vem do interior Diz aí E joga água no piseiro Eu só vivia aqui em Poço Curtindo o som do batidão E os playboy tomando uma E as mina preja com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Com a batida diferente Estúdio Clash convidou A poeira subiu Daniel que estourou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Avisa pra galera Que o piseiro estourou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Respeita essa pegada Que vem do interior Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bora de mais uma Marcos Leandro Divulgações Oh, 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 oh Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão Mas se você não for Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais você vai ter Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais você Pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex E é uma bané Solta é claro É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal Isso aí Cabelo ok Sou branco se ele ok Marquinha ok A unha tá ok Vou brotar no bailão pro desespero do seu ex Vou brotar no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se você não for Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais você vai ter Se você não for Vai se arrepender E joga água no fizer design Vou brotar no bailão pro desespero do seu ex Pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Bora de mais um Olha que eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe ela balançando o bundão Vai pra lá novinha deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe ela balançando o bundão Sai pra lá novinha deixa de Tá rebolando sim Ela tá quicando sim Vou tirar a porta do sol da encosta em mim Tá rebolando sim Ela tá gostando sim Vou tirar a porta do sol da encosta em mim Lá não vai parar Gosta de pressão Gosta de quicar E é uma banda Solta é claro E eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe ela balançando o bundão Sai pra lá novinha deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe ela balançando o bundão Sai pra lá novinha deixa de Ela tá rebolando sim Ela tá quicando sim Faz de tudo Tira a porta do sol da encosta em mim Tá rebolando sim Para de tocar Ela não vai parar Gosta de quicar Gosta de pressão De rebolar no paredão Ela não vai parar Gosta de quicar E gosta de pressão Bora de mais um E diz aí E joga água no piseiro E chegou fim de semana Vou ligar meu paredão Chama as novinhas Pra quicar o rabetão Chegou fim de semana Vou ligar meu paredão Chama as novinhas Pra quicar o rabetão Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar Quica, quica, quica Bates com o bumbum no chão Bora com a mão no paredão Ô quica, quica Ô bates com o bumbum no chão E com a mão no paredão Ô quica, quica Ô bates com o bumbum no chão E com a mão no paredão Ô quica, quica E bates com o bumbum no chão E olha o solinho do verão Me diz assim, olha chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Chama as novinhas pra quicar o rabetão No fim de semana vou ligar meu paredão Chama as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Tô quica, quica, ou bate com o bombom no chão Bora com a mão no paredão Quica, quica, ou bate com o bombom no chão Ei, com a mão no paredão Tô quica, quica, ou bate com o bombom no chão Com a mão no paredão, ou quica, quica E bate com bombom no chão E bora de mais um e diz aí, bora de mais um e diz aí Tu não vem com nós, não tem miséria Nós pegamos contato, te reserva, mulher Sei que tu é uma cinderela E bora Daniel e diz aí, se tu não vem com nós, não tem miséria Nós pegamos contato, te reserva, mulher Sei que tu é uma cinderela Mas eu prefiro é o corpinho dela É bloc, bloc, nela, nos contato, te reserva Olha, nos contato, te reserva É bloc, bloc, nela, nos contato, te reserva E a banda é só o declaro, é Se tu não vem com nós, não tem miséria Nós pegamos contato, te reserva, mulher Sei que tu é uma cinderela Mas eu prefiro é o corpinho Se tu não vem com nós, não tem miséria Nós pegamos contato, te reserva, mulher Sei que tu é uma cinderela Mas eu prefiro é o corpinho dela É bloc, bloc, nela, nos contato, te reserva É bloc, bloc, nela, nos contato, te reserva E joga água no piseiro aí É bloc, bloc, nela, nos contato, te reserva É bloc, bloc, nela, nos contato, te reserva Ou joga água no piseiro e diz aí Fora de mais um Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, caminho não tá fácil não Achei que poderia esquecer essa mulher Fácil mesmo foi tirar ela do cabaré A mina é gostosa, propisa demais Vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é seduzente, envolvente, saliente Mexe até com a tua mente Olha com ela, chapa, é quente Diz aí Eu disse, volta, rapariga Se você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Eu disse, volta, rapariga Com você é mais gostoso Delírio, fico louco Cê desce, me excita, manda eu colocar de novo Essa tua sentada é gostosa demais Volta, rapariga Bora, Daniel Bora, Neto K Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, caminho não tá fácil não Achei que poderia esquecer essa mulher Fácil mesmo foi tirar ela do cabaré A mina é gostosa, é propisa demais Vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é seduzente, envolvente, saliente Mexe até com a tua mente Olha com ela, chapa, é quente Diz aí Se você tá complicado, tá difícil demais Parceiro Jefferson, cordão de lodo Tamo junto, pressão, o diabo estourado Parceiro Tiago, suspensões estourado Tua sentada é gostosa demais Eu disse, volta, rapariga Fazendo o Breninho da Saveira Exibida Tamo junto Pode beber, Breninho Diz aí E o meu patrão perguntou E perguntou por que eu não fui trabalhar Eu respondi que eu tô doente Infelizmente não posso levantar Mas na verdade eu tô na parra Eu tô na parra Com a galera tomando cachaça Na verdade eu tô na parra Eu tô na parra com a galera Tomando cachaça Arrumo um atestado Arrumo um atestado Se não amanhã eu vou tá desempregado Arrumo um atestado Arrumo um atestado Segunda-feira eu vou tá desempregado Olha que arrumo um atestado Arrumo um atestado Se não é amanhã eu vou tá desempregado Arrumo um atestado Arrumo um atestado Segunda-feira eu vou tá desempregado E o meu patrão me ligou E perguntou por que eu não fui trabalhar Eu respondi Eu respondi que eu tô doente Infelizmente não posso levantar Mas na verdade eu tô na parra Eu tô na parra Com a galera tomando cachaça Na verdade eu tô na parra Eu tô na parra com a galera Tomando cachaça Arrumo um atestado Arrumo um atestado Na segunda-feira eu vou tá desempregado Olha que arrumo um atestado Se não é amanhã eu vou tá desempregado Arrumo um atestado Arrumo um atestado Não é amanhã eu vou tá desempregado Arrumo um atestado Arrumo um atestado Se é mais um do Edson Ribeiro Isso aí! Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu te esqueci E não confunda a minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contar com o cópora Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu te esqueci E não confunda a minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só oi tchau E é só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi tchau E é só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contar com o cópora Bora de mais um E eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela olhou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Na mesma hora eu respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela olhou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Na mesma hora eu respondi assim Mamãe que é mamãe Eu mamei põe nos peitos Imagina uma novinha bonitinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei põe nos peitos Imagina uma novinha Agora que tu era estourada E viste que bundão Viste que perdão Viste que bundão Viste que perdão E é uma banda Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela olhou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Na mesma hora eu respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela olhou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Na mesma hora eu respondi assim Mamãe que é mamãe Eu mamei põe nos peitos Imagina uma novinha bonitinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei põe nos peitos Imagina uma novinha bonitinha desse jeito Viste que bundão Viste que perdão Ai meu Deus que mulherão Olha bebê Vê diz aí Eu moro na cidade Mais um fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela farra Convida a mulherada Vê se lupando e quente Vai rolar o uísque Cerveja bem gelada E o paredão ligado As minas descem até embaixo Mandei matar um boi Pra fazer aquele churraso Aqui é só riqueza Só felicidade Sou o fazendeiro Que mora na cidade Bora Daniel e diz aê Tenho muito gado no passe O bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Que que é fazendeiro Tem uma Hilux Uma Maroc E uma Pajê Neto K Fazendeiro Estourado E quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Eu tenho uma Hilux Uma Maroc E uma Pajê Olha essa faninha Diz aí Olha que moro na cidade Mais um fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela farra Convido a mulherada Me ensina o paniquete Vai rolar o uísque Cerveja bem gelada E o paredão ligado As minas descem até embaixo Mandei matar um boi Pra fazer aquele churraso Aqui é só riqueza Só felicidade Sou o fazendeiro Que mora na cidade Bora Daniel e diz aê Tenho muito gado no passe O bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Daniel fazendeiro Tem uma Hilux Um Amarok E um Apajê Tenho muito gado no passe E o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Eu tenho uma Hilux Um Amarok E um Apajê Bora Luquinha Só zendeiro O parceiro Daniel Aragão merece, viu gente? Isso aí Isso aí E mais uma vez Ela prendeu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados E quem nunca traiu ninguém Quem sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Prende essa bandida E é uma banda, hein? Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada Vi tanto iludir O parceiro Marcos Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Prende essa bandida Prende essa bandida Não deixe ela fazer Mais outra vinte Pode beber, velho O parceiro Daniel Aragão Obrigado pelo convite O parceiro Lucas Aragão Tamo junto Galera do Estúdio Flash Todos os convidados morais Que participaram Desse aniversário maravilhoso Já que a palavra de curtir Edson Ribeiro Ô Pernambucano Valeu Daniel Valeu Luquinhas Valeu Keké Estúdio Flash Pressão Mundial Valeu Luquinhas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.